Olá, meus amores! Na nossa videoaula de hoje, vamos dar continuidade nos exercícios das aulas anteriores, nos GTs. Lembram? Então, vamos lá, recapitulando. Vou iniciar em primeira posição, vou sair do GT à frente, lembrando a angulação de 45 graus. E vou voltar. Mais um. E. Fechou? Agora eu vou fazer decote ao lado. E. Fechei. Mais um. GT. Riscando o chão. Fechei. Não vou fazer terrier. Vou com a perna esquerda. Então, GT. E. Passei pelo chão. Mais um. E. Fechou? Decote. E. Tiro pelo chão. Riscando. Mais um. Sete. Fecha. Oito. Agora, vou fazer oito vezes GT fora. Sete. Oito. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou repetir o processo com a perna esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E. Voltei com o peso na base esquerda. Vou sair com a direita quatro vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Esquerda. Um. Dois. Três. Quatro. Direita. Um. Dois. Esquerda. Um. Dois. E. Um. Compensa. E compensa. E compensa. E finalizei. Certo? Agora vamos fazer tudo na música. Prepara. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E. Um. Dois. Três. Quatro. E. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E. Esquerda. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E. Quatro. E. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E. Um. Dois. Um. Dois. E. Um. Um. Compensou. E. Finalizou. Dois. 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 Dois.